Porque eles nunca se prepararam, nunca, o PT nunca se preparou para o rodízio no poder, que é a coisa essencial do regime democrático. Sobe um partido, desce o outro, depois sobe o primeiro, e assim por diante, vai trocando. Isto é a essência da democracia. O PT nunca, nunca na vida dele pensou nisso aí. Ele pensou em chegar ao poder, ficar, mudar o sistema de tal modo que as forças opostas jamais pudessem aspirar a chegar lá. Então o Lula, já faz uns dois anos que ele lançou essa impressão, o novo paradigma. Ele disse, nós criamos um novo paradigma. Até no início ele disse que, veja que coisa, ele disse, eu e José Serra criamos um novo estilo. Então no começo ele reconhecia que o PSDB era seu parceiro nisso aí. E de fato o PSDB era, o PSDB era a direita da esquerda e o plano era em duas etapas. Quer dizer, primeiro você divide o campo entre a esquerda da esquerda e a direita da esquerda. Depois você elimina a direita da esquerda e sobra só a esquerda propriamente dita. Acontece que como todos os canais de expressão para liberais, conservadores, etc. foram eliminados, o pessoal foi tudo parar no PSDB. E o PSDB acabou tendo alguma coisa de vagamente direitista também, ou pelo menos sendo o único canal possível. Então aí o plano começou a dar errado. Quer dizer, o PSDB traiu a expectativa revolucionária, deu para trás. E eles ficaram desesperados. E se essa porcaria ganha a eleição, como é que nós vamos fazer? Eles não sabem o que fazer porque simplesmente eles nunca pensaram nesta hipótese de sair do poder. E isso é a prova mais inequívoca, mais evidente de que o PT não é um partido normal, não é um partido constitucional de maneira alguma, aliás, não é nenhum partido nacional, porque o PT é órgão do Foro de São Paulo. As decisões fundamentais do PT são tomadas do Foro de São Paulo e o PT obedece direitinho. Então o PT não é um partido nacional, é um partido internacional, como os partidos comunistas sempre foram. Então, agora aparece aí o Frei Beto, o Leonardo Boff, dizendo que o PT tem que ganhar a eleição, tem que ganhar. Porque se eles perdem a eleição, em primeiro lugar, eles perdem o comando do Foro de São Paulo. A grande vantagem do PT sobre os outros partidos é que o PT dominava um país inteiro, era um partido bem maior do que qualquer partido dos outros países latino-americanos. Então, tinha a condição de dar a proteção oficial, criar o guarda-chuva para encobrir ali as atividades do Foro de São Paulo, da Farc, etc, etc. Se perde o governo, meu filho, perde tudo isso. No dia seguinte, o Hugo Chaves vai dizer que ele é o chefe do Foro de São Paulo agora. Então, é uma situação extremamente constrangedora para o PT, eles não estavam preparados para isso. Então, viram lá o Leonardo Boff como está nervosinho. Uma ditadura não se apronta assim do dia para a noite. Esse é um plano que vem de muito longe. Você vê, a ideia de fazer do governo Lula um governo de transição, a missão do governo Lula era dividir o espaço político entre a esquerda e a direita da esquerda. Feito, eliminada a possibilidade da oposição ideológica, você só tem oposição administrativa, por assim dizer. Então, é só discussão de questões administrativas e disputa de cargo. Você não tem mais um confronto ideológico. Por exemplo, existe um confronto de capitalismo e socialismo na campanha presidencial, em qualquer outra campanha eleitoral brasileira? Não, não tem. Existe um confronto entre valores progressistas, valores conservadores? Não tem. Não pode ter. Então, só se discuta assim, o imposto, que medidas administrativas nós vamos tomar para resolver a fabricação de chicletes em São Tomé das Letras. E assim, por exemplo, só miudeza. Eu lembro que em um dos debates entre Lula e Serra, na outra eleição, a pergunta final do Serra ao Lula foi sobre tarifa de ônibus. Eu digo, meu Deus do céu, em nenhuma eleição presidencial do universo, nem mesmo em outro planeta, candidatos à presidência discutiram tarifa de ônibus, que é uma questão, assim, local, municipal. Então, as grandes questões foram eliminadas da política. Sobrou as picuinhas. Então, isto aí é a primeira etapa do novo paradigma. Terminada a fase de transição, construído o sistema de apoio universal ao PT, mediante propinas e enganação geral, passa-se a segunda etapa, que é a implantação do socialismo, a ser empreendida pela dona Dilma Rousseff. Agora, também, nos últimos dias, ressurgiu o fantasma do Celso Daniel. Quer dizer, o Estadão está acompanhando aí o processo e já o Gilberto Carvalho já virou réu no processo. Opa, não é mais investigação, agora é réu de processo pelo assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Aquele que morreu prefeito, depois começou a morrer testemunha do processo e até o médico legista que examinou o cadáver também morreu. Foi um empreendimento assassino dos mais belos, que já houve nesse país, mais completos, mata todo mundo, porra. Agora, Gilberto Carvalho é aquele mesmo que dirigia a revista América Libra, a revista do Foro de São Paulo. Era o representante, era, não sei se é ainda, o representante do governo Lula no Foro de São Paulo, porque o Lula foi presidente do Foro de São Paulo por 12 anos. Não, 12, não, 16 anos. E daí, para ser esse candidato a presidente do Brasil, ele teve que abandonar oficialmente o Foro. Mas o Lula abandonou o posto, mas o governo Lula não abandonou. O governo Lula tinha seu representante lá, que era o senhor Gilberto Carvalho. O tempo todo está lá no expediente da revista América Libra. E até me lembro que eu tive aquela discussão com o assessor do PT, o Giancarlo Suma. O homem via com a mentirinha, dizia, não, nós não temos mais nada a ver com isso, isso foi no passado. Passado o caralho, meu filho, vai mentir na puta que eu pariu. O Gilberto Carvalho sempre esteve lá. E agora, ele é réu no assassinato do Celso Daniel. E, por uma infeliz coincidência, isso saiu agora, às vésperas da eleição, quando já devia ter saído muito antes. Muito antes. Todo mundo sabe que isso aí foi o PT que fez essa porcaria. O outro lá, o Luiz Eduardo Greenhalgh, tem aqui até aquele famoso, famosa gravação, né, grampearam o telefoneiro do Luiz Eduardo Greenhalgh, ele dizendo que precisava trabalhar as testemunhas do processo, como é que nós vamos fazer para impedir que o irmão do cara fale? Ora, porra, isso é um bando de assassinos, de filha da puta, estou falando, isso é um partido subversivo, revolucionário. E, para essa turma, matar os outros é a coisa mais simples do mundo. Eles matam como quem peida. E depois, quando alguém dá um tiro neles, daí é aquela choradeira universal. se ver como aconteceu no México, né, os narcotraficantes começam a matar a gente, daí vai o governo, mata a meia dúzia de traficantes, daí eles começam a chorar. Ah, é uma guerra civil! Putz, a vida! Agora, o Zé Serra também, ele viu a luz, olha aqui, ele diz que o PT trata os seus adversários eleitorais como inimigos a serem destruídos. Mas é evidente ter o famoso parágrafo do Lênin, que diz que não se trata de contestar o adversário, não se trata de provar o erro das suas ideias, mas trata-se de destruí-lo. Destruí-lo politicamente, destruí-lo socialmente, destruí-lo economicamente e, em último caso, destruí-lo fisicamente. Ora, o PT é um partido marxista, é toda aquela putada da elite do PT, todo lá está intoxicado, e Karl Marx, Lenin, Che Guevara, essa merda toda. Quem é que não sabe que eles são assim? O país não sabe por quê? Porque gente como você mesmo, Zé Serra, escondeu isso aí. Durante muito tempo, todo mundo fez todo o possível para mostrar, porque o PT era um partido normal como os outros. É incrível, quer dizer que as próprias vítimas ajudam a acobertar o criminoso, meu Deus do céu. Então, então, agora o Zé Serra acordou. Acordou por quê? Acordou porque doeu, mas já devia ter acordado muito antes, você podia ter acordado nas duas eleições anteriores. E estava lá você se fazer, você e Geraldo Alckmin, fazendo de conta que não era uma disputa democrática. Ora, a eleição de 2002, toda a mídia brasileira disse que a eleição de 2002 era apoteosa da transparência democrática. Quando todo mundo sabia que era uma eleição manipulada para só ter candidato de esquerda, meu Deus do céu. E, sobretudo, para suprimir essa informação do povo, não teve um comentarista político que dissesse, porra, como é que é isso? Só tem candidato de esquerda. Como é que pode ter uma eleição democrática? Se você não tem variedade, sobretudo, se você não tem a informação, nem mesmo a informação, nem mesmo a informação de que existia o Foro de São Paulo, como é que o povo pode decidir as coisas se não tem informação mínima a respeito? E, no entanto, o Zé Serra foi cúmplice dessa coisa nas duas eleições anteriores. Vocês estão falando a verdade agora, mas vocês não estão falando a verdade de direito, como deveria. Tinha que começar a dizer, eu ajudei a fazer isso, eu fui cúmplice dessa porcaria, estou arrependido e quero consertar. Se dissessem isso, todo mundo respeitaria você muito mais do que respeita. Nós vamos votar em Zé Serra, porém votaríamos com muito mais satisfação se ele dissesse isso. Olha, eu fiquei lá no Chile dando apoio para aquele filho da puta do Allende, que era um ladrão comunista, assassino, mandou matar um bocado de gente, porque depois vem aquela choradeira. Quer dizer, quando o outro lado começa a matar, aí não pode, porque existe o monopólio do morticínio, só que enquanto o comunista está matando, está tudo bem, é virtude, é arte de santidade, etc. Daí vem alguém, se enche o saco, dá um tiro no ele, daí começa a choradeira. Então, você foi cúmplice do comunismo no Brasil, você pertenceu a uma organização extremamente radical, que foi a AP, a AP era uma organização que começou católica, entre aspas, e virou maoísta, e você era representante da AP, você deu apoio ao Allende, e você se ajudou a criar esta merda toda, e agora está doendo em você, virou-se para o seu cu. Então, você está dizendo a verdade agora, mas se dissesse a verdade com total lealdade, você teria muito mais credibilidade. Agora, o pessoal quer, se tapar o sol com a peneira, apagar uma vida toda de colaboração com o esquerdismo revolucionário continental, mediante duas ou três palavras que diz agora contra o Lula, na véspera de uma eleição, não pode fazer isso, já será. Nós vamos votar em você, e esperamos que você ganhe a eleição, porque você está fazendo muita coisa certa, e dizendo muita coisa certa agora, e acredito que você não tem mentalidade revolucionária, você não quer ficar no poder para sempre, você quer ir lá, governar seus quatro anos e depois ir embora, e é isso que nós precisamos, é um presidente que sabe exercer o seu mandato e depois ir embora, e precisamos de partidos que aceitem isso. Gente, a democracia é isso, a democracia é rodízio de poder, quando é que vão entender essa porra? se um partido tem planos para 80 anos pela frente, ele não é um partido democrático, o partido diz, não, nós vamos construir um país inteiramente novo, criar um novo paradigma, se ele vem com essa conversa, não é um partido democrático, não é um partido constitucional, é um partido revolucionário, é uma organização criminosa, é um treco perigoso, e digo mais, tem que ser fechado, o Lula quer fechar o DEMO só porque ele não gosta do DEMO, eu digo, não, precisa fechar o PT, porque o PT é uma organização criminosa, o PT está metido com as FARC, o PT está metido com o Foro de São Paulo, o PT matou o Celso Daniel, é por isso que tem que fechar, não porque é um partido que pensa o contrário do que eu penso, o Zé Serra também pensa o contrário do que eu penso, o Zé Serra é o cara da social democracia, o socialismo, o socialismo a água com açúcar, que eu acho uma bela merda também, mas eu não tenho nada contra ter um presidente social democrata, o Fernando Henrique foi o presidente social democrata quando acabou o mandato dele e foi embora e não ficou choramingando, não achou que foi uma tragédia, agora o PT não aceita sair do poder, porque ele se preparou a vida inteira para se eternizar no poder, para dominar o sistema, engolir o sistema e criar um outro sistema que é ele próprio, que é o governo, vamos dizer, do partido único sob várias denominações.